Olha só, Anel! Olha aqui, ó! Me lembro quando eu morava no interior Papai acordava cedinho para trabalhar Muitas vezes eu saía de manhãzinha a tratar os animais Momentos que foram embora e não voltam mais Mamãe fazia o café naquele fogão de leia Ah, como eu sinto saudades dos momentos que eu lá vivia Faz palma! Isso! Ai, que saudade do meu pai e da minha mãe Oh, saudade do interior Vai um abraço pro meu pai Pra minha mãezinha aqui até hoje Estão lá no sudoeste do Paraná Faz palma! Oh, maravilha! E quando chegava tardia antes de escurecer Pegava a minha viola para tocar Os passarinhos chegando Hoje é tão diferente Hoje tudo mudou Mas fica uma grande saudade Do teu interior Jesus maravilhoso Tchau, tchau.